E a gente volta a falar do caso de irresponsabilidade de moradores que passearam no fim de semana aqui em Curitiba ignorando a maior pandemia que já vivemos. O prefeito Rafael Greca falou que a irresponsabilidade pode acabar virando caso de homicídio. Crianças, jovens e adultos. Os registros de centenas de pessoas aglomeradas foram feitos por moradores da cidade industrial de Curitiba. Neste loteamento, os terrenos vazios foram usados por pessoas que participavam de um campeonato de pipas organizado pelas redes sociais. Mas o que deveria ser uma brincadeira virou bagunça. Quando eu passei nessa rua e percebi a multidão que tinha, eu vi acho que duas ou três pessoas usando máscara apenas. E muita gente aglomerada com o porta-mala do carro erguido, tomando cerveja, jogando as latinhas no chão eu já percebi que não era uma brincadeira de criança. Muito barulho, sons de carro ligado, muita confusão, porque ao mesmo tempo deixou de ser uma brincadeira. Tudo aconteceu na frente do 23º Batalhão da Polícia Militar, que foi chamado muitas vezes pelos moradores da região. Mas... Como não estava havendo brigas, algo que tivesse mesmo uma efetiva intervenção policial, então ficou muito a desejar. No Pinheirinho, uma multidão estava nas ruas. Teve festa no São Francisco e no Bom Retiro e aglomeração nesta feira no Alto da Glória. Quem está respeitando o isolamento social ficou indignado com o que viu no último final de semana. Porque imagina, eu não sei exatamente, vamos supor que tivessem 300 pessoas aqui. Se 1% delas está infectadas sem saber, são 3. Esses 3 que chegaram infectados podem ter saído daqui 30 infectados. E aí, qual que é a chance que nós temos, pensando na realidade brasileira, de garantir que dentro das casas as pessoas não vão se infectar com alguém que está infectado também? O prefeito de Curitiba e a secretária de Saúde também ficaram assustados com o que aconteceu e reforçaram a importância da orientação de ficar em casa para diminuir os riscos de contaminação. Esse impacto que aconteceu nesse final de semana será medido daqui duas semanas. Isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade em saúde pública pode ser homicídio. Os moradores da SIC esperam que as autoridades impeçam outro evento marcado para o feriadão no mesmo lugar. O Islã tem até uma sugestão. Podia pegar uma folha e pedir para todo mundo que vier aqui assinar o seguinte. Eu abro mão do uso de UTI ou de respirador caso eu pegue a Covid. Vamos ver o que eles vão responder, uma vez que eles estão fazendo essa aglomeração toda sem o uso dos EPIs e etc.